É disso que ela gosta na onda da maconha eu taco no cu Eu taco nas... Eu taco nas... Eu taco nas... Eu filheta puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca Quero apresentar aqui pra vocês o novo mascote do canal O nome dele é Pau no Cu Ah net, mas por que é Pau no Cu? Essa porra de uma atriz pornô tomando uma pirocada Finalmente chegou o dia que eu vou enfiar o dedo no meu Todo mundo que gosta de ver eu enfiando o dedo dentro do meu cu Me segue aqui no meu snap Aqui eu tô gravando Mãe, tô no snap Segue lá no snap, tá aparecendo aí na tela Nós, valeu, formou E aí? Como vai, irmã? Sua vida tá tomando pro CD, cachorro Filho, eu não sei se vocês sabem Mas eu estudei no colégio militar por tanto tempo que eu quero morrer Já nem comecei a falar, já batendo depressão aqui Eu quero sair correndo do meu quarto Me jogar no meio da pista E deitar na rua pra passar um caminhão em cima de mim Entrar o dedo no meu cu Eu odiava tanto aquele colégio Mas tanto Olha lá, começando aqui Pra quem não sabe, o colégio militar é uma escola pública Você vê que já não é uma parada muito boa, né? Porque é pública, tem gente com arma lá dentro Você sabe que vai dar merda Mas Ele era um público diferenciado Um público diferentão que não tinha puta Que tipo de colégio público não tem puta, filho Depois ainda nego me pergunta Por que é que eu odeio essa porra? Ai, neto, por que você tá falando tanto assim? Pelo menos na escola militar você aprende a atirar Seu cu Ai, neto, mas na escola militar você aprende a prender os ladrão Seu cu Ai, neto, mas na escola militar, né? Você pelo menos tinha que ter uma algema A gente não fazia nada relacionado a militar Nada, porra nenhuma A gente não prendia gente A gente não atirava ninguém A gente não atirava ninguém A parte mais da hora do colégio militar Não existia Basicamente era isso Não tinha, você não fazia nada Nada Você só se fudia Mas, filho, toda vez que eu vou fazer um vídeo sobre escola Eu acabo sem querer assim Falando alguma coisa sobre o colégio Porque eu estudei tanto tempo lá Sete anos Mano, eu pensei em você fazer sete anos de alguma coisa Fih, imagina você ficar sete anos batendo punheta Nem dá Fih, até hoje eu lembro do dia que minha mãe chegou pra mim E falou que eu ia estudar nessa porra nessa escola Bora, foda eu, filho da puta É o que, doido? Ah, mas você é punheteiro mesmo, hein Vai tomar no seu cu Vai, joga logo na roda aí, filho O que que é que você quer? Ah, é o seguinte Você se fudeu Por quê? Porque você vai estudar no colégio militar Tomando um cu, otário Trouxa Falou Se fudeu Foda que geralmente quando uma mãe bota um filho em um colégio militar É porque o moleque é um grandissíssimo filho de uma puta Que é meu caso Mas na época ainda não era Eu era mó moleque de boa Eu era mó suave Eu nem batia punheta no meio da sala Ou seja, minha mãe me botou lá porque ela quis Valeu, mãe Da próxima vez que você quiser me fuder Você paga um jantar antes Valeu, muito obrigado, viu Te amo Enfim, a coisa foda dessa escola É que toda vez que você fala que estudou no colégio militar Nego, já acha que você era escravo Lavava os banheiros tudo, né Se você não lavar os banheiros, você vai ficar preso, né Filado, você lavava tudo Menos o banheiro Manda, além dos motivos óbvios de eu odiar aquela escola Que era não ter puta Tinha também outras coisas Como, por exemplo, entrar em forma Pra quem não mancha, entrar em forma Quando você fica lá parado fazendo aquelas posições Sentindo descansar E fica um retardado Mandando você fazer essas mesmas posições É da hora? É Eu gostava Eu tinha vontade de enfiar uma vara dentro do meu rabo Cada vez que o cara comandava alguma coisa Não, o mais foda é que eles faziam isso Tipo sete e meia da manhã Filho, sete e meia da manhã Eu não tô nem acordado ainda Eu tô morto lá Aí eu falava sentido Eu tava lá bem assim É o quê? Não dava, mano Não dava, era foda E ainda tinha uma coisa a mais nessa parada de entrar em forma Você não podia se mexer Mas, mano, pensa aí comigo, ó Se alguém fala pra você que você não pode fazer uma coisa Você fica tanto tempo pensando que você não pode fazer a coisa E você acaba fazendo a coisa sem querer Mano, eu falo aqui De tanto eles falarem Acabava que atrapalhava você no seu concentramento lá De ficar igual a estátua E acabava dando merda Atenção, bando de arrombado Sentido? Aí, isso aí É todo mundo sentido, ó É lixo Acho bom me respeitar, ó Filha da puta Eu tô com esse boné bosta Mas quem manda sou eu, tá ligado? Vai se fuder Caralho, viado Que vontade de peidar Então, bagulho É o seguinte Eu tô dando logo a ideia aqui Que ninguém pode se mexer nessa porra Quem se mexer vai tomar no cu Irmão Vou mandar um peido aqui E foda-se Nossa, ainda bem que eu não sou vocês, filho Eu posso me mexer aqui, ó Ó, eu posso até pular, ó Seus lixos do caralho Vocês não podem Eu posso Que foda Que peidou aí nessa porra? Foi ele ali, ó Ele ali que peidou Foi ele ali, ó Não fui eu não Foi ele ali, ó Tô falando que foi ele ali Ô, merda Eu me mexi, né? Ah, foda-se Vai acontecer o quê? Vai brotar o maluco O maior gigante atrás de mim Vai comer meu cu? Eita Filho, o que me dava raiva Dessa escola era isso, mano Você não podia fazer nada Que você já tomava no cu E, mano, eu lembro que no meu primeiro dia Quando eu não manjava de porra nenhuma Minha mãe fez o favor De contar pra todos os parentes Que eu ia estudar na escola militar Já imagina, né, filho? Todo mundo olhava pra mim E falava que eu ia ser preso Falaram mais que eu ia ser preso Do que no dia que eu fiz 18 anos Mano, você não fala merda pro moleque de 10 anos Que ele vai acreditar, mano Você não faz isso E o que aconteceu? Eu fui preso Eu simplesmente fiquei traumatizado Com tudo aquilo E no primeiro dia de aula Eu achava que Aconteceram as coisas Mais ou menos assim Bora, meu irmão Deita aí, deita aí Deita aí, perdeu, perdeu Oxe, viado Como assim, filho? Tá perdendo a noção do perigo Você me chamou de quê? Nada não, viado Puxa, e ideia, cuzão? Você tá preso Por desacato à autoridade Pela boca, sua puta Mas, filho, saindo do colégio militar aqui Uma coisa que eu nunca entendi Em escola é que Por que quando você chega atrasado Você não pode assistir A porra do primeiro horário, mano? Ó, ó, ó Bora pensar aqui um pouco Eu tô indo pra escola Isso já é o suficiente Pra deixar eu entrar Nenhuma pessoa em sã consciência Quer ir pra porra da escola Mas, filho, em escola normal É fácil até você entrar, tá ligado? Você chega lá, bate na porta Pede licença pra uma garota Pro professor Se ele deixar, você entra Se ele não deixar, você entra Igual porque você é o filho da puta Eu entrava, foda-se Ah, mano, vai, sinal Eu tô aqui já Você não vai deixar eu entrar? Você tá tirando? Mas o problema é que Na escola militar não era assim Primeiro que eu não deixava Nem você passar do portão Sério, filho, na minha escola era assim Se você chegasse atrasado Tinha três soldados no portão Que esperando pra te enrabar Você não precisava chegar Muito atrasado, não Você chegava dois minutos Depois do horário Eu já começava a fazer Autos interrogatórios pra você Parecendo que você era O maior traficante da quebrada Olha aqui no meu incrível relógio Opa! Quem entrar entrou Que não entrou Se fudeu, hein, rebanho Vamos lá, fechou, fechou A porta não tá fechando Mas foda Cala lá, trouxa E chegou atrasado por quê? Meu ônibus que eu tava vindo Ele capotou O motorista morreu Eu tive que vir aqui, ó No sprint aqui, ó Lá que ia usar em bolt Aham, ônibus quebrou Tô ligado, ônibus quebrou Você não tá usando droga não, né? Que droga o quê, desgraça? Ah, tô sabendo, tô sabendo E você tá ofegante assim por quê? Isso daí pra mim é sinal De quem tá usando droga Meu amigo, você é surto Você não viu que eu vim de lá Da casa do caralho Pra chegar aqui nessa porra Você é mongoloide? Peraí que tá foda aqui Pronto, é isso aí Você é burro? Ah, então agora quer dizer Que você tá ficando nervoso Sinal de quem usa drogas Meu irmão, drogas é o caralho Deixa eu entrar aí Que eu tenho que ver minha aula, caralho Assim não, pode passar Ok, então no caso Você tá negando que você usa drogas Tô, né? Ah, então você já sabe O que significa isso, né? Quer dizer que eu posso entrar? Que você usa drogas Se por algum milagre da vida Deixassem você entrar O professor não ia deixar você entrar E esse, meu querido É o pior lado da porra da escola Todos os professores são militares Eu sei que todos eles têm uma arma E ele pode atirar em você Se você entrar na hora errada Não, na verdade ele não pode Eu acho, né? Sei lá Não, na verdade eu dou meu curso Se o professor deixasse eu entrar atrasado, véi Enfim, então no colégio Existem três tipos de professores Que é o foda-se O zoão O filho da puta Colégio militar não Colégio militar ele não é um colégio Eu gosto de falar que o colégio militar É uma desgraça na sua vida Então ele não tem nenhum Desse tipo de professores Ele só tem um único tipo de professor Que é o professor Vou te fuder E ele quer que você morra Basicamente ele caga Pra tudo que você faz Você só tem que fazer A atividade e o trabalho dele Fora isso Você tá fudido Ele vai te dar suspensão Ele vai te tirar da sala E ele não gosta de você Se você não fez atividade Você tá todo errado Se você não fez trabalho Você tá todo errado Se você respira Você tá todo errado Se você anda Você tá todo errado E é engraçado Porque parece que todo professor Aprendeu na mesma escola Tá ligado? Todos eles falam a mesma frase Quando tá todo mundo Fazendo aquela bagunça marota Não, não Pode bagunçar à vontade É isso aí mesmo É você aí Pega essa faca aí Pode meter na cabeça Daquele arrombado Que ele tá enchendo meu saco Porra É isso aí Eu só quero que vocês Sabam que no fim do mês O meu salário vai tá certinho Na minha conta Tá bom? E vocês não Porque vocês são sustentados Pelos seus pais Seus bosta Vocês são os bosta Nossa, mas dá uma vontade De enfiar um braço Da cadeira daquela No meu cu Mano, porque todo mundo sabe Que o professor nem ganha isso tudo Pra os malucos ficarem tacando Na nossa cara Tá ligado? Mas beleza, né? Foda-se E o foda também É que você era aquele tipo Professor que não deixa Você fazer nada Além dele de querer Que você morra Ele não queria Que você se mexesse Aí é foda, né? Você tá tirando a favela E eu lembro que você Não podia nem levantar Que o professor já vinha Meter o louco Pra cima de você É daquela levantada Aqui, marota, né? É o que você tá levantando A eu? Nem vai levantar, não! Ah, fio, agora eu que eu levantei Só vou pegar aqui o lixo E vou jogar lá, mano Relaxa aí Não vai nem te atrapalhar, valeu? Vem com a porra de uma no lixo, não Senta logo nessa cadeira aí Agora eu não vou sentar Mais porra de uma também, não Vai, se fuder Senta logo Não Senta Não Senta Não Senta 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 É o que? Não Enfim, é que por causa disso tudo aí Que eu traumatizei pra sempre E hoje em dia eu não estudo mais Obviamente eu terminei o ensino médio, né? Porque pelo menos dá pra eu ser gari Imagina que louco, filho Você ganha dinheiro, eu barrei no chão Minha mãe faz isso mó de graça em casa Ai, neto, então agora que você não estuda mais Você é traficante de droga? Ainda não E mano, fora de você não estudar mais Aqui parece que tem um preconceito geral com a sua pessoa Porque mano, sempre que eu vou naqueles lugares Que tem aquelas fichas lá Que você tem que preencher e pergunta o que é que você faz Eu sempre me fodo Porque por exemplo, quando o cara é estudante Ninguém se importa, mano Não é você a porra de um estudante Quem tá ligando pra você? Porque ninguém olha pra você e fala Ah lá, ó menino, ó Tá estudando Faz faculdade de quê? Direito? Ah, vai se fuder Por isso que o Brasil não vai pra frente, seu merda Aí o foda é quando vão me perguntar, né mano? Que eu não sei se vocês sabem Mas eu sou youtuber aí, pessoal Se inscrevam no meu canal E mano, como é que eu vou explicar pra uma pessoa Que eu sou youtuber, velho? Não dá, tá ligado? A pessoa não vai entender E vai me dar um tiro Eu vou morrer Mas como eu sou muito transante pra caralho Eu criei uma resposta E toda vez que me perguntam o que que eu faço Eu respondo isso Senhor Hamilton Lira, é você? Sou eu, filho Mas pode me chamar de desgraçomar que eu deixo Não, tudo bem, senhor desgraçomar Então pra gente fazer esse procedimento Eu preciso preencher algumas coisas aqui O senhor pode falar qual é a sua profissão? Olha, é o seguinte Eu sou produtor audiovisual Afim do entretenimento de terceiros Ah, filho Você é quem faz aqueles videozinhos Bossa pro YouTube, né? É, isso aí Sou eu mesmo Então, filho Vamos bater aqui nesse vídeo 80 mil likes Pela minha história de vida do caralho aqui Pelo menos agora eu tô divulgando todas as minhas redes sociais O link vai tá aí Tudo na descrição Me segue lá nos bagulhos tudo Que lá é foda Eu posto muitas coisas sobre o canal Então, segue lá, valeu E agora eu quero deixar a indicação de um canal muito foda Pensa num moleque zica Foda meu cu Pensa num moleque intenso Então, filho É o canal Ghost Plays Que é um moleque muito foda Ele faz uns gameplays foda Mano, ele é foda pra caralho Eu assisto todos os vídeos do canal Que o moleque é... Nossa Vou deixar um teaser aqui do canal dele passando Agora Vai So, quem curtiu aí O link dele vai tá aí na descrição Vai ser o primeiro da descrição É nóis, moleque Então, o vídeo foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aí seu like Se você não gostou Você enfia um policial dentro do seu cu Valeu? Então, o vídeo foi isso aí Um abraço, mano Feto Eu fui Sim, e aí Você tá tirando a favela? Você tá achando que isso aqui é a hora de chegar? Viação Não tem relógio aqui Mas...